Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça, o que nós devemos fazer, hein? Diminuir a velocidade somente? Olha, diminuir a velocidade para passar sob uma circunstância ou situação de risco é sempre uma boa ideia. Agora, esse somente aqui é o que quem estuda com a gente sabe que é uma bitela de uma casca de banana. O somente, na maioria das vezes, 90% das vezes, vai fazer com que a alternativa esteja errada, que ela seja falsa. E nesse caso aqui, não foi diferente. A alternativa A está fora, porque você deve diminuir a velocidade sim, mas não é somente não, você pode fazer outras coisas aí. A alternativa B diz que você deve aumentar a velocidade. Obviamente que não, sob uma situação de risco, uma circunstância de risco, você não vai aumentar a velocidade. Fechar os vidros e ligar os faróis altos? Olha, fechar os vidros é uma boa ideia, porque não vai permitir que a fumaça entre no carro. Ligar os faróis é uma boa ideia, porque vai ajudar que outras pessoas que estejam vindo ali dentro da nuvem de fumaça te visualizem com mais facilidade. Agora, faróis altos, farol alto provoca ofuscamento na visão de quem vem em sentido contrário. Não é uma boa ideia e ainda tem um outro problema. Sobre neblina, serração, fumaça, se você joga o farol para cima, farol alto, ele clareia o quê? Fumaça. Aí que você não vai enxergar nada mesmo. O ideal é que o farol seja projetado para baixo, para você ver a pista, o pavimento, a sinalização ali, sinalização pintada no chão, sinalização horizontal. Então, farol alto aqui não é adequado. Alternativa D, fechar os vidros, tudo bem. Diminuir a velocidade, ótimo. Ligar os faróis, bacana. Baixos, opa, aqui corrigiu o problema da alternativa anterior. A alternativa D é a resposta sem marcada. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva é infração, gerando como medida administrativa. Então, nós temos aqui duas lacunas a serem preenchidas. Se são duas lacunas, a gente precisa de dois termos separados por ponto e vírgula aqui nas alternativas. Então, aqui nós temos um termo, ponto e vírgula, outro termo. 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 Todas as alternativas têm dois termos. Então, por esse macete aí, a gente não consegue eliminar. Se algum tivesse um termo, ou tivesse três, quatro, cinco, diferente de dois, a gente saberia que aquela não é a resposta. Porque nós precisamos de dois termos. Um para preencher esse espaço aqui e outro para preencher esse espaço aqui. Todas têm dois termos. Então, não ajudaram a gente aqui, não. Segunda dica. Percebam que aqui, ó, medida administrativa. Medidas administrativas começam sempre com as letras R ou T. Então, o que está no segundo termo aqui é uma medida administrativa. Precisa começar com R ou T. Aqui na alternativa A, o segundo termo começa com R ou T? Começa. Então, pode ser A. Na alternativa B, o segundo termo começa com R ou T? Começa. Então, pode ser a alternativa B. Aqui na letra C, o segundo termo começa com R ou T? Não começa. Começa com M. M não é medida administrativa. M é a penalidade. Então, aqui está fora porque multa não pode, de jeito nenhum, encaixar aqui, ó, dentro do segundo termo. Então, a alternativa C está fora. E aqui, remoção também começa com R. Então, é medida administrativa, pode ser aplicada. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na alternativa A, leve, uma infração leve, que vai encaixar no primeiro termo, com retenção da bicicleta, que é segurando a bicicleta no local. Nós temos a alternativa B, uma infração grave, com remoção da bicicleta, levando a bicicleta para o pátio. E nós temos, na alternativa D, uma infração média com remoção da bicicleta. Perceba que nós temos duas, reforçando a ideia de que isso vai incidir em remoção. E apenas uma mostrando que é retenção. Imaginem, a retenção é uma medida que o agente fiscalizador adota para regularizar a situação. Ele abordou o ciclista que está andando ali sobre o passeio, então fazendo manobras agressivas ali, colocando em risco o pedestre. Ele vai autuar esse ciclista e vai reter a bicicleta até regularizar a situação. Que situação? O problema não persiste mais. A partir do momento que o agente abordou ele, já não existe mais o problema. Ele já não está mais transitando do passeio. Então não há motivo para aplicar aqui a retenção. Então nós temos aqui uma análise, essa análise que eu acabei de passar, que nos leva a crer que não é retenção. E nós temos aquele macetinho, que eu acabei de falar anteriormente, que o remoção apareceu duas vezes. Então quer dizer, o examinador reforçou essa ideia e deixou retenção em segundo plano. Então nós temos dois motivos para entender que não é retenção. Então a alternativa A está fora. A gente está falando aqui de multa para ciclista e tal. Isso até tentou ser implementado por resolução em 2018, depois em 2019, mas revogaram a resolução. Nesse momento não existe regulamentação para autuar ciclistas e pedestres por enquanto. Eu estou falando hoje, em 2019, tá bom? Então a alternativa A ficou fora. Sobrou só B e D para nós. Só com as análises nós conseguimos eliminar duas. Ficamos entre duas. Se tivesse que chutar aí, não vai lá. Infrações para bicicletas são de natureza média, tá? Então a resposta é D. Qual é a peça mais pesada do motor? Gente, é o tipo de questão que eu penso assim. Nem deveria cair em prova, né? O que isso vai agregar a você, motorista, saber qual é a peça mais pesada do motor? Conhecer as peças do motor já seria, assim, algo que extrapola um pouco a sua condição de condutor e proprietário de veículo. O ideal seria que você aprendesse a identificar ali os problemas, né? Que podem vir a acontecer e levar no mecânico já tendo um direcionamento. Mas saber qual é a peça mais pesada? Pergunta mais sem lógica, né? Tomara que o Detratil estenda aí. O motor tem algumas peças principais, que é o que a gente estuda aí no nosso curso online. As peças fixas são cabeçote, bloco e cárter. Dessas três, o bloco é a mais pesada. Também chamada de bloco de cilindros, tá? Preste atenção nisso. Não é o cilindro, é bloco de cilindros. O cabeçote é uma peça fixa também, fica em cima, mas ela é mais leve que o bloco. O pistão é uma peça móvel, ela é pequenininha, pouco maior que um copo. E ela é leve, não tem nada de pesada nele. O cilindro é um dispositivo que tem ali dentro do bloco, né? São furos que tem dentro do bloco. O cabeçote também já disse que não é. Letra A mesmo, questão de decoreba, isso aí é conhecer, não tem jeito. São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de até 600 metros. Radioativas. Olha, a depender da substância radioativa ali, ela pode ir até bem mais longe, né? Obviamente, você vê lá aquela usina de Chernobyl que aconteceu lá na década de 70, se não me engano. Aquilo espalhou fragmentos. Fragmentos não, né? Espalhou radioatividade. Uma extensão que atingiu ali acho que 12 países. É uma coisa louca. Mas, aqui 600 metros ficou assim, ó. Gases comprimidos não é. Substâncias tóxicas, assim, da mesma forma que a radioativa também pode expandir por uma distância até maior que 600 metros, a tóxica também. Mas, a resposta aqui é a letra C. Isso tem relação direta com explosivo. Até pelo fato aqui de usar o termo fragmentos, estilhaços, pedaços de coisas. Explodiu uma distância até 600 metros. Por que esse alerta? Por que essa questão abordou isso aqui? Porque no curso, a gente aprende, no curso Teórica e na autoescola, ou no nosso curso online, que se um veículo tem ali um produto explosivo, você deve manter uma distância maior que 600 metros para estar num raio de segurança. A gente vê na internet aí acidentes, imagens de acidentes com veículos com substâncias explosivas. A pessoa fica ali a 50, 100 metros achando que está muito longe e, na verdade, ele está muito próximo ali do perigo. Então, explosivo, mais 600 metros para estar fora de área de risco, tá? A resposta é a letra C. O procedimento correto do motociclista durante uma curva é acelerar bruscamente. Pô, acelerar bruscamente? Essa é aquela absurda, né? Toda questão tem, já pode chegar eliminando. Reduzir a velocidade utilizando a embreagem. Olha, reduzir a velocidade tudo bem, mas nunca ouvi falar que utiliza-se a embreagem para reduzir a velocidade. Eu utilizo-se a embreagem para reduzir a marcha. Reduzindo a marcha, você vai reduzir a velocidade. Mas não é a embreagem para reduzir a velocidade. Totalmente fora aqui. Manter a aceleração constante depende da velocidade que está também, né? Não utilizando a embreagem. Ok, então o que diz para não utilizar a embreagem? Concordo. Manter a aceleração depende da velocidade que está. Se tiver uma velocidade moderada, tudo bem. Se tiver correndo demais, vai manter a velocidade. Do jeito que você vem na reta, você vai entrar na curva. Duvido que seja essa a resposta, mas deixa aqui na alternativa C marcadinha. Frear bruscamente para diminuir a velocidade? Olha, diminuir a velocidade sim. Agora, frear bruscamente, com certeza, isso não é conduta segura. Para o motociclista dentro de curva. Alternativa D está fora. A C está certa? Certa, certa não está não, né? Mas é a menos errada. Então vamos ficar aí com ela. Examinador aqui, pecou na hora de elaborar a questão. Fazer o quê, né? Paciência. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como... Bom, é claro que a gente não vai encontrar uma situação de acidente, emergência, o que foi, exatamente igual à outra. Então, para cada situação, você vai ter ali um cenário diferente, desafios diferentes, dificuldades diferentes. Então, aqui fala, ó... Os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como... O nível de conhecimento, de quem? Quem está prestando socorro, certamente. Sim, faz sentido. A prática e os recursos dos quais se dispõem. Claro, se você tem uma boa prática, você já passou por aquele outras vezes e dispõe ele de recursos, também é um fator aqui que vai ser relevante nesse dependem aqui. Então, A pode ser, B pode ser. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também é um fator invariável que pode ser... Deve ser considerado, aliás. Todas as afirmativas estão corretas? Essa é a resposta e vai a dica. 80, 90% das vezes. Que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. O condutor que exerce atividade remunerada, ó... Exerce atividade remunerada. É o que a gente chama de EAR na habilitação. Você olha por trás da carteira dele, no verso, lá no campo de observações, está assim. EAR, exerce atividade remunerada. O que é isso? Isso é um motorista profissional. Antigamente, a gente tinha como profissional a categoria, né? Se a categoria fosse C, D ou R, de veículo grande, aí ele era profissional. Se fosse A ou B, ele era amador. Hoje em dia não é assim mais. Porque alguém que tem uma carteira A, por exemplo, é um motoboy, é um motofrete, ele é um profissional do trânsito, na categoria A. Então, a habilitação dele, o que vai determinar se ela é profissional ou não, é esse EAR que tem lá no verso, ó. Exerce atividade remunerada, tá bom? Então, ele tem atividade remunerada para transporte de pessoas ou bens. E ao renovar a habilitação dele, ele vai precisar de passar pelo exame de aptidão física e mental. Ele vai ter que fazer o quê? Normalmente, uma pessoa que não exerce atividade remunerada, vai lá fazer somente avaliação física, avaliação médica, né? Vê a cuidade visual, sensorial, locomotora e tal. Mas a pessoa que exerce atividade remunerada, além desse exame que todo mundo tem que fazer, ele tem que fazer também isso aqui, avaliação psicológica, que o pessoal chama de psicotécnico, né? Então, a alternativa B aqui, a resposta. Um silvo breve significa o quê? Silvo é a pítona, o som, a sinalização sonora emitida pelo agente de trânsito, pelo guarda de trânsito. Eu tenho até uma tabelinha que eu ensinei lá no nosso curso online, vou mostrar aqui para vocês, ó. autoscolonline.net, está aqui embaixo. Aí vocês vão acessar o site aqui e vão lá em cursos online. Aí lá você vai entrar dentro do nosso curso, onde eu ensino esse dezenas, centenas de outros macetes para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um joguinho da velha. Quem já brincou de jogo da velha aí? Todo mundo, né? E aqui você vai preencher esse jogo da velha da seguinte maneira, ó. Um, dois, três. Não, não. Um, dois, um. Beleza? Você dá a impressão de que é uma sequência um, dois, três, mas não é. É um, dois, um. E aqui você vai colocar o Big Brother, que passa todo ano aqui, né? No princípio do ano aí, janeirão, está rolando um Big Brother Brasil, não. Big Brother Londres. Esse aqui é mais chique. Big Brother Londres. E aqui é o seguinte, se você lembrar de uma setinha e conseguir aplicar, certamente vai ser aprovado e vai ser feliz. Mas se você não lembrar e não aplicar, pode ser que você seja reaprovado, talvez por essa questão. E aí o que você precisa fazer? É só pagar de novo e fazer a prova novamente, não é? Então é, ó, só pagar de novo. SPD. Então, ó, um, dois, um. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Está feito o nosso esquema. Vamos entender agora, ó. Um silvo breve significa S de Siga. Está respondido? Um silvo breve, Siga. Letra A é a resposta. Ronaldo e os outros dois? Vem cá. Dois silvos breves é o P de pare. Pronto. E um silvo longo é o D de diminua a marcha. Pronto. Já temos todo aí o esquema da sinalização sonora pelo agente. Gostou? Vai lá. OscolaOnline.net. Cursos online. Te espero lá. Tchau. Tchau.